E aí galera, tudo bem? Estamos de novo no DCS World AV8B Night Attack, C-Hela. É, vamos fazer outro vídeo sobre as atualizações 2.7 aqui no C-Hela. Ainda estamos na área de coordenadas. É, quando o JTAC passa uma coordenada para nós, e a gente tem que colocar no sistema de navegação da aeronave. Vamos usar as coordenadas UTM. As coordenadas UTM é aquelas mesmas coordenadas que o JTAC faz no briefing. Vamos colocar ela no sistema de navegação para ver se o nosso sensor vai chegar até o alvo lá. Por isso acompanha aí. Vamos ver o que vai dar. Tem alguém em casa? É, isso vai ser o nosso alvo. Ah, e tá ali de olho, ó. Tá camuflado, viu pessoal? Aquilo ali não é real não. Sabe como é que é o DCS, né? JTAC aqui não tem privilégio, não. 70-15-08. 70-15-08. Marked by laser. 1-6-8-8-8. North-West. 450 meters. Troops in contact. É mesmo? 80-East. Advisement ready for remarks and further talk on. Beleza. Ih, gaguejou, gaguejou, gaguejou. Já vi que isso não vai dar em nada. O DCS tá com isso agora, filho. O DCS tá com isso agora, filho. Gaguejou. Charlie, Sierra, 7-0-1-5-0-8. Rebac correto. Report IP inbound. Se gaguejou porque não sabe o que é que quer da vida. 1-1-1-1-1. Inbound. Já vi que ele não vai confirmar o alvo. Pera aí, pessoal. Eu não vou usar essa página aqui, não. Vamos pra cá. Vamos colocar... Data. UTM. Vamos digitar as coorden... Ah, não. Deixa eu achar a grade aqui. É... Pera aí. Aqui ela. S... Não. CS. Vamos selecionar ela. Era... 70... 15... 70-15-0-8. 70-15-0-8. Dá ENTER. Aqui, ó. A ele aqui. É... Está a nossa... Direita. Aqui. Cinquenta... É... 28 milhas. Pera aí. Vamos virar pra lá primeiro. Enquanto esse, vamos pegar uma altitude aqui. Enquanto esse, nós ligamos outra coisa aqui. Não, não é você não. Fica aí. Pera aí. Eu não configurei o armamento. Pera aí, pessoal. Deixa eu correr aqui. 26. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Só reduzir aqui. 26. Vamos configurar o armamento. Pronto. Código primeiro. 16... 8, 8. Vou jogar duas GBU e 16. Vou perder nem meu tempo, filho. O cara gaguejou na hora que ele estava... Gaguejou na hora que eu estava falando ali, filho. Vamos colocar o sensor lá. Pronto. 20 e poucas milhas. Olha lá. O sensor já foi pra lá. Que bom, hein? Ok. É ele que vai travar com o laser. Aqui tá tudo ok. Só terminar isso aqui, pessoal. Olha lá. O sensor bateu quase em cima. Um pouquinho pra direita. Vamos colocar em área aqui. Ah, não. Tem que selecionar o TGP aqui. INS. Pode. Ah, beleza. Um pouquinho pra direita. Agora sim. Pegou? Pegou. Uzi, 1, 1. Laser on. Laser on. Blazing. Uzi, 1, 1. Spot. Vamos ver o que é que vai dar isso. Tá travado? Tá, beleza. Vamos ver o que é que vai acontecer. se ele vai confirmar a destruição do alvo. Já falei que a bomba... É, que eu tô indo. Que a bomba já tá descendo. Agora é só com ele, pessoal. Opa! Dança não, caboclo. A bomba vai descer. Bomba desceu. Tira a potência. Tira a potência. Espera acertar o alvo. E vamos ver o que é que ele vai falar. Pelo menos o sensor foi pra lá, né? O sensor T1 e T2 tá mais preciso que esse aqui. Vamos ver até onde a bomba vai cair. É ele que tá travando com o laser lá, pessoal. Né? Ou não? Por isso que eu não disparei o laser ali. Ih, errou feio. Errou feio, fi. E é ele que tá lançando o laser, né? Ou não? Rapaz do céu. Pra você ver como é que esse trem tá, fi. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Vou ter que postar isso, né? Era ele que tava lançando o laser, né? Era eu não. Tá tudo certinho, fi. Olha lá. O alvo tava certinho. A bomba tava indo pra lá. E ele que errou, fi. Nem eu não. Olha lá. Tá travadinho, fi. O cara que errou. Vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o alvo ali. Vou fazer outro finalzinho de vídeo aqui pra vocês verem. É o... Só vou trocar o alvo. Só pra vocês verem o que que vai dar. Beleza? Acompanha aí. Vou só mostrar o finalzinho do vídeo. Beleza, beleza. Vamos fazer o finalzinho do vídeo aqui. Como vocês podem ter visto aí rapidinho, não mudou nada não, né? Cê viu? A única coisa que... Ele não engasgou na hora de falar a GBU-12. Lá na GBU-16 ele engasgou e não falou. Aqui ele já falou e beleza. Mas vamos ver se a bomba cai em cima do alvo. Como cês viu lá, o sensor foi direitinho pra lá. E outra, quem tá travando o laser é ele, né? Eu não. Vamos dar um zoom ali. Área. Um pouquinho pra direita. Olha lá. Mesmo sistema. Mesmo sistema. Uzi-1-1. Laser on. Laser on. Laser. Uzi-1-1. Spot. Falou que tô indo. Uzi-1-1. In from the south. Uzi-1-1. Clear not. Viu? Na hora de ele falar a GBU-16, ele engasgou. A GBU-12 já já. Ha. A gagueira acabou rapidinho, vi. Ah, eu coloquei umas nuvezinhas aqui pra vocês não falar nada, né? Aqui é o mapa da Síria. São... É na parte da tarde. Se não me engano é 18 e qualquer coisa. Bomba descendo. Cadê você? Tudo ok. Duas bombas. Vai descer, pessoal. Bomba descendo. Vamos ver se a bomba agora vai cair longe igual a outra caiu. Cês viu aí no vídeo aí, né? Tô fazendo esse finalzinho aqui só pra ver o mesmo resultado. Troquei a bomba e troquei o alvo. O jeito de marcar é o mesmo. É o JTAC que tá lançando o laser pra lá. Não é eu não. Então as bombas vão seguir o laser dele. E aí? Explicação. Qual que é? Qual é a explicação? Hein? Qual é a explicação? É, DCS, parceiro. Não adianta queimar neurônio isso aqui, não. Não adianta queimar neurônio. Pera aí. Vê se dá pra ver ele lá. Pera lá. Pera aí, pera aí. Olha lá. Alvo destruído. É foda. É foda, né, filho? É foda. Ainda bem que eu não coloquei o finalzinho do vídeo aqui, pra você não falar. Ai, DCS World. Coordenadas UTM. Meu objetivo era mostrar essas coordenadas, né? Mas, como vocês viram, tinha alguém pra estragar o nosso final de tarde. Esquece de dar o joinha, né, pessoal? Valeu. Fui. 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 Eu à drame. Fui. É cabo.